Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1732 de hoje, quarta-feira, 21 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Rede de sapatarias abre 3.500 vagas em todo o estado. Aposentado até aqui ao banco, provar que está viva. Um grito contra a corrupção, você vai saber a respeito de um evento que houve na Cinelândia. Rihanna in Rio, você vai saber a respeito da cantora Rihanna, que esteve na praia de Ipanema. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, do site Ofuxivo. E com uma notícia do site protejapeusfilhos.org. Coleção profissional de sucesso, volume 3. Destaque-se no mercado de trabalho, junto com três seus, e pagando 7,80, você receberá um volume da coleção. Hoje tem nova cartela na página 43 do dia. É, o Jornal André Amorim começa a coisa. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 0 operador 21-24-610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que é o que é? É redondo, tem um buraquinho no meio, tem apenas duas letras, cuja primeira é a letra C. Não vá pensar bobagem, hein? Não sabe? É um CD. As notícias, por favor. 1. Pro Radio has it all It's in the morning and all day long With pros that follow through AccuWeather Traffic Sports Your favorite music too Yeah, Pro has it all For Southern New England 63 WPRO Now André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado, terá de ao banco provar que está vivo Todo segurado do INSS, que recebe benefício em conta corrente e poupança Terá de se recadastrar anualmente a partir de janeiro do ano que vem Detalhes na página 15 do dia Na página 13, na Seção Rio de Janeiro, recém-nascido, é encontrado dentro de geladeira Mãe disse que foi fazer compras Na página 7, na Seção Rio de Janeiro, abertas inscrições para 880 vagas nas melhores escolas públicas do Estado Na página 18, na Seção Economia, plano de saúde Mais de 120 mil médicos param consultas e só aceitam emergências Na página 21 do dia, um grito contra a corrupção Cerca de 2.500 pessoas ocuparam a Cinelândia para cobrar projeto de lei Que transforma o desvio de dinheiro público em crime de onda Na página 33, na Seção dia D, Rihanna em Rio A atração de sexta-feira no Rock'n'Rio Cantor tomou caipirinha na praia de Ipanema Fez tatuagem de rena e bateu papo com o vendedor de biquíni Nas páginas 34 e 35 da Seção Ataque Ronaldinho diz que daria carrinho em Dunga para machucar Flá, pega o galo Mas essa entrevista foi exibida na segunda-feira Anteontem, segunda-feira No CQC da Band Na página 18, rede de sapatarias abre 3.500 vagas em todo o estado Oportunidades temporárias de fim de ano são para os cargos de vendedor e caixa, entre outros Não é necessário ter experiência Pastor evangélico Simona Elias Rameiras Acusado de assédio e violação a mais de 20 menores República Dominicana Santo Domingo Simona Elias Rameiras Que se desempenhava como pastor de adolescentes há 8 anos na Igreja Sol de Justiça Ou Sol de Justiça Trabalhando com crianças entre 10 e 15 anos Foi acusado de assédio e violação a mais de 20 menores A detenção de Rameiras se deu graças a um grupo de jovens que ao observar a conduta deste Convocaram uma reunião para denúncia ao pedófilo pastor As mães dos agredidos, todas solteiras, contaram que ele era como um pai para as crianças Que ganhava a confiança destes e seus familiares para sim ter a facilidade de viver com eles sem nenhum problema Contam também que acostumava ir procurar as crianças Dizendo que os levaria à igreja ou a passear Quando na realidade os levava para um lugar denominado o Vale do Diabo Ou El Baie del Diablo Onde lhes dizia que para chegar à plenitude de Deus existiam nove passos Procedendo logo a beijar as crianças, masturbar-se, pratica-lhes sexo oral e violá-los Afortunadamente, logo apresentada a denúncia, ele foi preso imediatamente O juiz Richard Aquino rechaçou as solicitações de liberdade solicitadas pela defesa Enviando ao imputado a prisão preventiva por três meses à cadeia de Monte Plata Até que se realize a audiência preliminar do processo de fundo Segundo o jornal, o site, sei lá, El Caribe Criminosos como estes, que já deveriam encontrar atrás das grades São os guias espirituais de muitas crianças e jovens Ocasionando-lhes danos físicos e sobretudo emocionais irreparáveis Estes tipos de pessoas, e assim a gente pode chamar de muito mais perigosos Que os delinquentes que encontramos nas ruas Pois estes estão onde menos o espera em igrejas, templos E ainda em nossas casas, ensinando-nos a serem melhores pessoas Quando eles são o pior tipo de gente com o qual nos podemos topar E agora, as notícias do site Ovo Chico Moana Piovani se manifesta sobre a condenação de Dado do Alabela A atriz disse em seu Twitter que está representando milhares de mulheres brasileiras Que sofrem na agressão Na tarde de hoje, quarta-feira dia 21 Loana Piovani comentou em seu Twitter A condenação de seu ex-namorado Dado do Alabela O ator foi julgado na última terça Ontem, né, na última terça-feira dia 20 Pela lei Maria da Penha E condenado a dois anos e nove meses de prisão Pela agressão física que cometeu contra a atriz em 2008 Em conversa com o Fuxico, o advogado do artista Disse que ia recorrer à sentença Em resposta a um post de uma seguidora Loana disse que seu processo contra Dado Não se trata de uma lavagem de roupa suja E sim de justiça Isso não é roupa suja, anta É um processo criminal no qual involuntariamente Eu represento os milhares de mulheres brasileiras Que sofrem agressão Respondeu Loana em seu Twitter Como o Fuxico noticiou Dado foi condenado em segunda instância A dois anos e nove meses de prisão Pela lei Maria da Penha O advogado, o ator, informou Que vai recorrer à ação Enquanto isso O advogado do ator informou Que vai recorrer à ação Enquanto isso O ator responderá em liberdade Aguardou no resultado final do processo E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Acredite se quiser Alexandre Frota Casa no próximo mês O casal deu entrada com os papéis no cartório Alexandre Frota e namorada Fabiana Rodrigues Vão se casar no próximo mês O casal já deu entrada com os papéis Para a união no 24º cartório oficial De registro civil de Indianópolis Em Moema Em São Paulo Os dois planejam uma missa Em um local reservado Para selar o matrimônio Que contará apenas com a família E amigos próximos O anúncio do casamento Aconteceu na noite de terça-feira Dia 20 Ontem né Durante um jantar entre amigos Em um restaurante Nos Jardins Bairro Magro de São Paulo Ou no Jardins né Bairro Magro de São Paulo Vale lembrar que Alexandre Frota Comprou uma casa Na Granja Viana Na Granja de São Paulo Para morar com Fabiana E o filho dela Enzo Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 1722 De hoje Quarta-feira Ou melhor 1732 De hoje Quarta-feira 21 De setembro de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se fez quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Pessoal e Pessoal A cobertura de lical contigo Assim é Abba Pai Fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL